O Jato, o Jato, você vai jogar de meia? Eu não vou jogar, pô? Vai ter que pagar a caixinha pra mim. O Jato, o Jato, o Jato, o Jato, o Jato. O Jato, o Jato, o Jato, o Jato, o Jato. A Dani, que pegou a camiseta naquele, pegou a camiseta da Dani. A Dani, que tá pegando a camiseta. A Dani tá pegando a camiseta, ele... Aquele, vieram e pegaram o coração. Eu digo, ri de novo desse jeito, por favor. Olha, ele tá botando o cardápio do tênis ali na camisa. Não, é rosa. Olha aqui, olha aqui. Você é de família mesmo, é de boca mole? Família de boca mole? É a base de leves, de cacete. Olha, toma uma braminha aqui, eu bati, que tá melhor. Toma, boca mole. Toma, tudo bem. Ele é mamãe. Mamãe. Ele é mamãe só. Mais nada. Quem tá rindo, André? Você é bem filha da puta que eu tô quer rindo. Não sei. Você é bem idiotinha. Fala pra ele aqui agora. Fala, André. Fala. Fala pra ele, André. Aquilo que tu pudeu. É. O cara. Vai lá, vai lá. Tem um bolha na porta, acabou de sair. Vai aparecer na onda. Vai aparecer na onda. Não, é isso aqui. Vindo de ouro, velho. Vindo de ouro. Se tu for ali na onda da porta, tu vai vir uns dourados ali. Vindo de ouro, nada da porta, tu vai vir uns dourados ali. Vai ali, pode ver se tu não mantém dourados na onda da porta. Vindo de ouro, vindo de ouro. Vindo de ouro. Vindo de ouro, tudo chico. Vindo de ouro. Tá bom. Peraí, peraí. Ô, chico. Ô, chico. Está dando sinal. Queimar o sinal lá. Bota a bairro. É muito ruim. O patado é muito ruim, esse... É, o pico de ouro é melhor. Fandanguinha, hã? Pico de ouro é melhor. Melhor mesmo aquela carninha com pãozinho de trigo. Com uma dobradinha. Hoje a Margarita pegou uma dobradinha, hein? Pô, hoje estava pedindo, né? Ela estava saindo para a Deca lá, que estava comprando camarão lá. Tu viu isso lá? Para pagar os quilos camarão. Doze pila. Hoje o senhor, Margarita, pode dar uma dobradinha para lá. Eu, o senhor, o senhor. Ela tinha... O senhor tem que ir para a Bairro. Porque eu na boca não gosto da Bairro. Pode ir. Pode ir. Olha, hoje ia fechar a baradinha. A Doroalinha não vai beber. A Doroalinha não vai na festa. A Doroalinha não vai beber. A Doroalinha da Margarita de hoje, ó. Não vai beber. A Doroalinha da Margarita de hoje, ó. Então, a Bairro aqui é a mesma coisa. Bairro aqui, então, é a mesma coisa. O começo, carne. É, ela não vai precisar comprar muita coisa. É, que coisa de boite é boite. A Doroalinha não vai beber. É chumô, é chumô, é chumô, é chumô. É chumô, é chumô. É chumô, 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 é chumô. É chumô, é chumô. É chumô, é chumô. É chumô. É chumô. É chumô, 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 é chumô, é chumô. É chumô, é chumô. É chumô, é chumô. É chumô, é chumô, é chumô. 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 É chumô. É chumô. É chumô. É chumô, 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 é chumô. Não tem uma palavra e ninguém quer! Fica mudo! Posto! 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 Ah, cabulho! Ih, fora! Ih, fora! Ih, fora! Ih, fora! Ih, fora! Vamos, Gaivinho! Vamos embora? Vamos embora? Ih, fora! Deixa eu fazer aquela coisa! Onde você vai parar no posto? Vai, vai! Também foi no banheiro, também foi no posto! Pau, para no posto, cara! Olha, ninguém segura aqui! Ih, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá, foi lá no posto! Olha, vou ter que parar no posto, cara! Desde o drama! Desde o sucesso e a lama! Faz a forma, desde o drama! Cabelo preto e cabelo escuro! Pô, bicho, eu vou me via, cara! TAMANHO! Sabe o que você gravando, hein? Ih, essa merda aí, tá vendo? Tá gravando? Ô, vou mijar sangue aí, pô! Cambada de michão miserável! Porra, é força de corno na escuridão só! Lá atrás, né? Lá atrás, porra! Tchau! Tchau!